A Rainha do Bandolim Brasileiro, acompanhada pelo grupo Miado do Gato. O repertório é dos melhores. Tem Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e ainda Noel Rosa, Valdir Azevedo, Cartola e Nelson Cavaquinho. Jane do Bandolim, no Instrumental Sesc Brasil. A Rainha do Bandolim Brasileiro, 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 Tchau, tchau. 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 Yane descobriu o Choro aos 13 anos, uma paixão que chegou pra ficar definitivamente. A menina economizava como podia e quando juntava o suficiente, comprava os discos para ouvir sem parar. Ela ainda não sabia, mas ali já estava escrito, o bandolim e o choro seriam seus companheiros de vida. Legenda por Sônia Ruberti 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Jani do Bandolim e o Miado do Gato. Uma história que começou em 97 e hoje já faz parte da tradição do choro. Mas não pense que foi fácil. Jani enfrentou muita dificuldade até viver na música. Hoje, com talento de sobra, viu todas as portas se abrirem para o seu trabalho. Sem dúvida, o Choro agradece. 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 Lula Gama, violão. Edmilson, capelupe. Violão de sete arranjos. Muito obrigada. Fiquem com Deus Obrigada, até uma próxima Saudações Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus